Olá, meu nome é Roberta Mariana de Carvalho e Silva, sou cirurgiã dentista e aluna de pós-graduação de mestrado em Ciências da Saúde pela PUC de Campinas. Venho hoje apresentar um relato de caso clínico de um paciente recrutado para o meu trabalho de mestrado, intitulado Fotobiomodulação e Terapia Fotodinâmica no Manejo da Mucosite Oral em Pacientes Oncológicos. A mucosite oral é uma das principais consequências vivenciadas pelos pacientes oncológicos de cabeça e pescoço em tratamento de radioterapia e quimioterapia. É uma consequência importantemente limitante aos pacientes que causa dor e impossibilidade de alimentação, muitas vezes fazendo com que o paciente tenha a necessidade da utilização de uma sonda naso-interal para alimentação. Uma alternativa não farmacológica de bastante interesse clínico, de fácil aplicação e preconizada pela literatura científica para tratamento das lesões de mucosite oral é a terapia de fotobiomodulação. A terapia de fotobiomodulação consiste na irradiação da cavidade oral com laser de baixa intensidade, que em contato com a mucosa oral, a luz laser produzirá efeitos teráticos nessa mucosa, conferindo os três principais efeitos, que são analgesia, modulação da inflamação local e bioestimulação tessidual. Já a terapia fotodinâmica consiste na irradiação da cavidade oral com um fotossensibilizante, que em contato com as células, produz algumas espécies reativas de oxigênio, como o oxigênio cingleto, que é tóxico aos micro-organismos, permitindo dessa forma a erradicação de algumas infecções oportunistas que acometem a cavidade oral juntamente com as lesões de mucosite oral. Paciente MSS, 52 anos, portador de neoplasia maligna de assoalho bucal, de estadiamento T2N0M0, em tratamento radioterápico e quimioterápico, compareceu ao Serviço de Oncologia do Hospital da PUC Campinas com um quadro de mucosite oral ativa, grau 4, em cavidade oral. A impossibilidade de alimentação via oral foi proposta pela equipe médica para esse paciente a utilização de sonda naso enteral. Dentro deste contexto, então, foi proposta para esse paciente uma intervenção com fotobiomodulação associada à terapia fotodinâmica. Para a terapia fotodinâmica, foi utilizado o fotossensibilizante de curcumina na concentração de 1,5 gramas por litro, diluída em 980 ml de água destilada. O paciente foi orientado a bochechar 20 ml da solução e, em seguida, a cavidade oral foi irradiada com um LED de 1.200 mW de potência e comprimento de onda de 468 nm, durante 5 minutos. Em seguida, para a terapia de fotobiomodulação, a cavidade oral do paciente foi irradiada com laser de baixa intensidade, no comprimento de onda de 660 nm, 100 mW de potência e 1 já de energia por ponto, em 26 pontos da cavidade oral irradiados por 10 segundos em cada ponto. O protocolo foi proposto para o paciente até a remissão das lesões de mucosite oral e até a erradicação da infecção por candidíase oral, sendo reavaliado semanalmente. Porém, logo na terceira semana de tratamento, lutou-se uma excelente evolução do paciente pelo protocolo. As lesões de mucosite oral haviam reduzido de grau 4 para grau 1 em lábio inferior, de grau 4 para grau 0 em dorso lingual e havia erradicado completamente a infecção por candidíase oral. Concluímos, então, que a terapia de fotobiomodulação, em associação com a terapia fotodinâmica, reduziram significativamente o grau das lesões de mucosite oral e erradicaram por completo a infecção por candidíase oral, contribuindo significativamente para a recuperação da qualidade de vida do paciente. Obrigado.